A verte não me molda, oh Minervina Eu não trouxe curador, oh Minervina Os braços de que mo amo, oh Minervina Eu moro no centro do, oh Minervina Menina, tiro os cañas do aguês Antões pra nascer ontem e ontem pra no ser depois Pega aqui pra dar o boi, me pra, papalos China, casa xipo, minha China, chega, oh Minervina Menina, tiro os cañas do aguês Chega, oh Minervina Menina, tiro os cañas do aguês Oh Minervina A chuva que chuva